Estourou a nova onda, o jogo do Pokémon Todo mundo tá baixando, disse que esse jogo é bom Você só tem que catar os Pokémon que estão soltos E administrar as batalhas que vem com os outros Vem Cordequinho Meu Pokémon vive nas bolas, evolui, cresce demais, vai Cresce demais, vai, cresce demais Meu Pokémon vive nas bolas, evolui, cresce demais, vai Cresce demais, vai, cresce demais Tem bomba sal, tem Mewtwo Mas todo mundo quer pegar meu Pikachu Tem bomba sal, tem Mewtwo Mas todo mundo quer pegar Eles tem rima, então vai Pica, 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 Pikachu Pica, 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 Pikachu Pica, 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 Pikachu Vem com o Rodrigo da Rocha, o som dos paredões, olha a pegada A gente só trata desse jogo, tá pra onde? Muita de ouro, porque se você andar, não se baixar muitos, fica chumalã Meu Pokémon vive nas bolas, evolui, cresce demais, vai, cresce demais, vai Meu Pokémon vive nas bolas, evolui, cresce demais, vai, cresce demais, vai, cresce demais Tem Bulbasaur, tem Mewtwo, mas todo mundo quer pegar meu Pikachu Tem Bulbasaur, tem Mewtwo, mas todo mundo quer pegar meu Pikachu Pica, 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 Pikachu Pica, 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 Pikachu Pica Pikachu, 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 Pica Pica Pikachu, 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 Pica Pica Pikachu Isso é Rodriguinho, porra! E gravando tudo a vivo, tem um som Eu sou o cara da Tegel, é o som dos paredões Rodrigo da Rocha Alô, KK Tudo junto Isso não é futeiro Pica Pikachu